Vai, 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 vai Novinha safadinha senta na pica gigante Novinha safadinha senta na pica gigante Vê se não arrega, tá toda confiante Quica, senta, pula na minha rica gigante Vem com a perereca, cai com a perereca Que porra de mina é essa? É o maníaco dessa teca Abre a sua cena que eu vou te passar Conto a louca, cê caiu Corre, corre, vem mais rápido Que me sai demais Senta, 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 senta na rica gigante Gente sobe no talento, mostra que tu é capaz Senta, 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 senta Novinha, safadinha, senta na pica gigante Novinha, safadinha, senta na pica gigante Vem se não arrega, tá toda confiante Quica, senta, pula na minha pica gigante Vem com a perereca Vai pra perereca, que porra de mina é essa? É o manito da tateca Abre a sua cena que eu vou te passar Quanto a rouca cê caiu Pode vir mais rápido e me satisfaz Senta, 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 senta na pica gigante Vem se sobe no talento, mostra o que tu é capaz Senta na pica gigante Senta na pica gigante Tosta, tosta Adorei, adorei Adorei, adorei Adorei, adorei 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 Adorei